A nossa equipe da TV Difusora se encontra aqui na BR-316, aqui em frente à rodoviária provisória. Um grave acidente foi registrado na noite desse domingo, envolvendo o ônibus da empresa Guanabara e também o veículo SW4. A nossa equipe acompanhou tudo de perto a respeito desse grave acidente. E os detalhes você acompanha a partir de agora. Olha só a nossa equipe da TV Difusora acompanhando nesse exato momento um acidente gravíssimo aqui na BR-316 em frente ao terminal rodoviário provisório. Olha só aqui, uma colisão envolvendo um veículo SW4 e o ônibus aqui da empresa Guanabara. Cerca de quatro a cinco pessoas ficaram aí feridas. Nesse exato momento aqui a jovem está sendo colocada dentro da ambulância do SAMU, acabou ficando ferida nesse gravíssimo acidente. E a nossa equipe da TV Difusora acompanhando com exclusividade. Vamos andando aqui, vamos mostrar aqui pra vocês. Olha só, rapaz. Olha só a pancada aqui envolvendo o veículo SW4 na lateral aqui do ônibus da empresa Guanabara, como vocês estão acompanhando aí nas imagens. Olha só como que ficou aqui o ônibus, ó. Viu? Muitas pessoas aí ficaram com algumas escoriações, mas cinco, né, pessoas ficaram com alguns ferimentos graves. Só pra você ter ideia, ó, uma, duas, três ambulâncias do SAMU foram acionadas pra atender aqui essa ocorrência, aqui em frente, né, ao terminal rodoviário aqui provisório da cidade de Bacabal. Como vocês estão acompanhando aqui nas imagens, olha só como que ficou aqui o ônibus, né, da Guanabara, ó. E olha só o veículo, né, a SW4. A informação que a nossa equipe recebeu é que no momento que o ônibus vinha chegando aqui no terminal rodoviário, né, o rapazinho aí na BR e acabou colidindo aí como vocês estão acompanhando na parte lateral, né, na parte lateral aí do ônibus aqui da empresa Guanabara, que é a informação que estava vindo, olha, da capital São Luís com destino a Bacabal, viu? De São Luís para Bacabal quando acabou acontecendo esse acidente que vocês estão acompanhando aqui nas imagens, né. A ambulância do SAMU, as três ambulâncias, viu, saindo aqui do local com essas pessoas, né, com essas jovens que estavam dentro do veículo que ficaram aí mais graves. Essas são as informações até o momento que a nossa equipe apurou. Vamos mostrar aqui direitinho, ó. Olha como ficou a parte lateral aqui do ônibus destruída. E a frente aqui da SW4, como vocês estão acompanhando aqui nas imagens, ó. Totalmente destruído, né. E a nossa equipe acompanhando aqui toda essa situação na noite desse domingo, viu, aqui na BR-316 em frente ao terminal rodoviário provisório aqui do nosso município. Na hora que eu cheguei aqui próximo, já estava aqui lá do lado do local, o motorista do ônibus sinalizou para entrar, fez a... Quando ele sinalizou para entrar, o carro preto já estava em cima da faixa amarela. Eu acho que ele estava... Ele estava embriagado e só não deu tempo nem de frear, não. Só bateu no ônibus. O motorista estava embriagado, você... Ele entrou no carro, recolheu os copos, e tinha copo Stanley, tinha garrafa. Inclusive, vem ali, ó. Pode olhar lá que tem as garrafas de cerveja. Tinha quantas pessoas aí no veículo aí? Pelo que eu vi, eram três moças, uma criança e dois rapazes. Tinha até uma criança dentro do carro? Tinha, tinha uma criança. Como é que está a criança aí? Você chegou a ver? Ficou bastante ferida? Não, não sei se ela não se feriu não, que o rapaz levou ela. Diz que eles estavam ali bebendo no povoado Vila Nova, procede? É, o rapaz estava aqui, um magão disse que era. Eles estavam tudo bebendo lá no povoado Vila Nova? Dizendo o rapaz que estava lá junto com eles. Motorista, você conhece aí, sabe o nome dele? Não, eu conheço ninguém não. Não, né? As mulheres ficaram aí feridas, né? Bastante feridas. Vi a ambulância, recolheu os dois aí, as três moças, e levou para o hospital. Vinha em alta velocidade quando se chocou na lateral do ônibus. É que eu estou aguardando antes para viajar, e eu vi o acidente bem na hora. Ok, a gente foi acionado agora há pouco aqui, através do Copom. Eu teria tido um acidente aqui em frente a Friubom. Aqui próximo aqui, a rodoviária nova aqui, provisória, né? E chegamos aqui, encontramos realmente aqui os dois veículos envolvidos. O ônibus da empresa Guanabara e essa SW4 aqui. Só que aqui a gente chegou, o pessoal não sabe informar nada. Ninguém encontra mais aqui, não está mais aqui a pessoa. Os ocupantes da SW4 aqui, não tem ninguém para dar as informações. Só sabe que teve esse acidente aqui, mas os ocupantes aqui do veículo não se encontram aqui no local. A gente está tentando colher mais algumas informações aqui para ver como poder chegar para tentar resolver o caso aqui nessa ocorrência. A gente, a informação que a nossa equipe recebeu é que possivelmente é o motorista da SW4 e estava embriagado. Procede aí, senhor? Não, eu não sei, eu não posso te afirmar porque eu não sei, né? Quando nós chegamos aqui, já não se encontrava mais o motorista aqui no local. Fugiu do local, então? Eu não sei, não sei, eu também não posso te afirmar porque chegamos aqui e já não foi encontrado nenhum dos ocupantes aqui no veículo, nem motorista, nem passageiro que vinha com ele. Não tem ninguém aqui, só está o veículo aqui abandonado, né? Aí é uma coisa assim que a gente não pode afirmar se estava alcoolizado, se estava embriagado ou não, entendeu? Agora o que chama a atenção foi o acidente, uma pancada muito forte na lateral do ônibus aí. Várias pessoas ficaram aí com escoriações e cerca de cinco ficaram com ferimentos graves aí, senhor. Exatamente, a pancada aí foi muito violento, um bate muito violento, né? Que chegou a ocasionar todos esses danos aí, esses estragos aqui, tanto no ônibus quanto também no veículo. Tchau. 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 Tchau.